Gente, eu vou mostrar para vocês, olha o tanto de peixe que tem ali, olha Eu não pego peixe, minha vaga de pescar está aqui, olha Eu estou com a vaga de pescar aqui, olha os peixes lá, bem aí, olha o canto Olha aí Gente, é muito peixe, muito peixe mesmo Olha aí Olha aí Eu joguei pão, gente, esse está comendo pão lá Joguei pão na água, esse está pulando os pãos aqui Eu joguei pão aqui, está pulando pão Peguei um peixe, peguei uma sardinha Grande, uma sardinha grande, está bonita Está aqui dentro, olha a gente, essa cola Está uma sardinha grande, vou mostrar para vocês Olha lá, vou tentar pegar mais, mas peguei só um Vou pegar dois para o gato e meu irmão Porque eu sou pescador pé frio Olha o tanto de peixe que tem, para vocês verem Opa, viu Vocês viram que é verdade, tem muito peixe Qualquer um do outro lado da telinha que estiver aí Pegava peixe, mas eu sou pé frio Mas é isso aí, porque vale mesmo É curtir isso aqui, olha É a natureza Curtir a natureza, gente Que é muito pão Que é muito legal mesmo Um abraço para todo mundo aí Um abraço para o povo de São Paulo Os paulistas já vieram muito paulistas aqui na praia São todos bem-vindos Lá do Rio de Janeiro também, os cariocas Minas Gerais, lá de Minas Gerais também E tem muitos seguidores também, lá em... São vários lugares, gente São vários lugares Goiânia, Trindade, Manaus, Rondônia, Vilena, Roraima Muito obrigado pelo carinho de vocês aí Pela amizade de vocês, né Belém do Pará também, né, gente Um abraço para o povo do Belém do Pará aí também São todos bem-vindos aqui Em Aragaças, Barra do Graças Pontal do Araguaia Três cidades juntas, gente E, ó Peixe tem muito, gente Peixe tem Vocês sabem pescar, eu não sei O impernaldo falou Pô, você mora na frente do rio E não sabe pescar Eu falei, cada caso é um caso E eu sou o caso que não sei pescar Peixe tem muito Aí O rio é grande, tem muito peixe Olha como é que está de peixe aí em cima da água Aí, ó Tão de peixe em cima da água, gente Vocês vê, ó A vara de pescar está aqui O anzol está aqui Mas eu não pesco peixe em lugar nenhum Gente, um abraço a todo mundo aí, né Eu peguei um peixe Vou tentar pegar mais um Olha lá, o tanto que tem aí Vou pegar mais um Eu falo que vou pegar, mas não pega, né Olha lá É isso aí, gente Abraço a todo mundo aí Antônio Augusto Lopes aqui, né E vamos para o próximo vídeo, ok Eu, Deus e a natureza Olha o lugar que eu estou aqui Gente, esses peixes estão fazendo relação comigo aí Eles sobram lá em cima da água Olha o tanto de peixe que tem Aquele pescador lá pegou, foi muito, ó O outro lá pegou um pintadinho, né E os índios aqui tinham pegado uns peixinhos Que estavam aqui pescando E eu não peguei nada, ó Olha o tanto de peixe que tem em cima da água Você pode ver, gente É isso aí Vamos para o próximo vídeo Eu vou ficar mais um tempo aqui Passando tempo, gente Eu, Deus e a natureza Ok Antônio Augusto Lopes, que não O bom é curtir a natureza É isso aí, gente Abraço a todo mundo aí Eu estava lá em casa, assistindo o telesão E depois eu falei Vou dar uma voltinha Aí eu passei no meu irmão Serrei o café dele Ele está lá, saindo carne Eu vou lá depois passar um tempinho lá Ok Abraço a todo mundo aí Muito obrigado pelo carinho de vocês Pela amizade de vocês Ok Antônio Augusto Lopes, que não Tchau 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 Tchau